Inspeção no fiscalização, nebe a IFAESA ralo balosa restaurante, que os que inclui indústria que irak nebe, ralo atividade economia e a capital dele, a IFAESA consegue detectar restaurante tolo, no estação produção taho rua, inclui produção padaria rua, nebe condição laizene. Também a IFAESA decide roditar que provisores siram em atividade, tamba contra decreto lei número rua nulo resimualu, baratina nreunrua sanulo resimida, nebe regula conaba atividade indústria no comercialização. Estacionamento rito ne a IFAESA decide taka provisório durante loroncianulo, hodifo oportunidade ba negociante siram atubelejade a condição, hafoem reativa siram em negocio. Durante o meu período de inspeção, o RACESA detecta estabelecimento balo que é irregular, estabelecimento siram em que é irregular, balo que é tarefa e a condição higiene nena, lá atua decreto lei número 28, barra 2011, que regula conaba atividade indústria, não comercialização de produtos alimentares siram. Tuir decreto lei número 28, hateta kata, uangira quando lei a condição higiene para ni a halônia atividade industrial, tem que notificar ni a para ni a takatia, ni a atividade, a safampão, takatia, para ni a dia, ni a sasansira nebeke, lei a higiene para tuir higiene. Tuir decreto lei número 28, hateta kata, UNFULANDOLO, nebe anifo fulandolo para ni a raza cita e a periódico fulandolo, bele adia sasana para atubele, oferece qualidade a i a hand tuir higiene. Decreto lei número 28, barra consumidor, siram. Na Emba Companhia Paderia Oriental Limitada, Roberto Nilton concorda com a decisão de fazer essa linha que tem que cumprir lei em vigor do Timor-Leste. Na Emba Companhia Paderia Oriental Limitada, Roberto Nilton concorda com a decisão de fazer essa linha que tem que cumprir lei em vigor do Timor-Leste. Na Emba Companhia Paderia Oriental Limitada, Roberto Nilton concorda com a decisão de fazer essa linha que tem que cumprir lei em vigor do Timor-Leste.